E o esporte, federações estudam retomada do futebol e quarenta e cinco por cento dos atletas da Série A não aprovam o retorno das atividades. É com o Rafael Tebas. Sob condições nunca vistas, o futebol aos poucos vai retornando pelo mundo, mas no Brasil a retomada dos jogos é incerta. Na última quarta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Federação do Estado elaboraram um plano para a volta do Campeonato Carioca. A medida gerou grande repercussão, mas Luminense e Botafogo não concordaram com o protocolo estabelecido para o retorno dos treinos. A ideia das autoridades e dos dirigentes é reiniciar o campeonato a partir do dia 14 de junho, se a curva de contaminação por coronavírus estiver descendo. O Ministério Público, no entanto, se opõe. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que o protocolo foi feito de acordo com critérios técnicos e que a volta dos jogos não apresenta nenhum risco. A nossa curva estava com viagem alta, nós tínhamos que tomar a medida que tomamos. Agora a curva está com viagem baixa e nós precisamos preparar, tenho certeza que vai se manter, para o retorno. Agora tem que ser uma coisa combinada, estudada, observada pelos nossos técnicos. Uma pesquisa realizada pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais aponta que 68% dos jogadores querem a volta do futebol, especialmente os que atuam nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. 74% são favoráveis. Entre os que participam da primeira divisão, 55% são favoráveis e 45% contrários à volta da prática esportiva. Os jogadores da Série A avaliam que a Confederação Brasileira de Futebol apresentará uma estrutura para a prevenção de contaminações. Já os atletas das demais divisões ressaltam a necessidade financeira para apoiar a retomada do esporte. Em contato com a Jovem Pan, o infectologista Luiz Fernando Uaibe avalia que se o protocolo de segurança for rígido, é possível sim reativar a prática esportiva de forma gradual. Os clubes devem ter algum cuidado de monitorar sintomas respiratórios, sintomas gripais diariamente, várias vezes por dia nos jogadores, então perguntando ativamente com relação à coriza, tosse, presença de febre, medindo ativamente a temperatura dos jogadores. E no caso de ter algum jogador doente, esse jogador deve ser mantido fora do treino. Em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol iniciou um estudo para traçar um plano para a volta do campeonato estadual. A ideia da federação é estabelecer a obrigatoriedade de testes contínuos para coronavírus, entre atletas e comissões técnicas participantes da competição. Estádios sem público, coletivas de imprensa online e acesso restrito aos eventos esportivos. Entre os grandes clubes da capital, Corinthians e São Paulo se manifestaram publicamente contra a volta dos jogos. Palmeiras e Santos ainda não se pronunciaram.